Este programa é livre para todos os públicos. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se a sua fé prevalecer, pra sempre vai me atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Jesus, pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada, seja minha luz, Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada, seja minha luz, Maria passa à frente. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Uma boa noite a você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. E nos dá a graça de chegarmos até você e a sua casa e juntos rezarmos o Santo Deus. Muito obrigado por abrir as portas e mais do que isso, abrir as portas do seu coração para que a graça de Deus possa entrar por meio da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ela que passa à frente, pisa na cabeça da serpente e nos leva cada vez mais ao teu filho Jesus Cristo. Intercedendo por nós, nos ajudando a alcançarmos as graças de Deus. Acolho também com muito carinho você que está aqui na Canção Nova, que veio pela primeira vez, que veio outras vezes e hoje está aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho, por ter vindo, por estar aqui. É tão bom poder te olhar nos olhos, ver o seu sorriso, ver a sua gratidão a Deus e também a você que vem pedir as graças de Deus. Pois nós sabemos que todo filho que pede, recebe. Quanto mais pela intercessão da nossa mãe, a bem-aventurada Virgem Maria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na emida da Mãe Rainha, dessa mãe que nos acolhe com tanto amor e carinho. A você também que nos acompanha pela TV, sinta-se acolhido por esse braço materno da Virgem Maria. Graças a Deus não estou sozinho, do meu lado aqui está o Padre Santo. Seja muito bem-vindo, Padre, sua bênção. Deus abençoe, bom estarmos juntos e chegarmos a tantos lugares, né? Como Silas disse, chega na casa, mas também chega você que está no hospital, você que está trabalhando e ainda está aí com a TV ou com o celular pela internet nos acompanhando. Que alegria poder saber que você, nessa hora, está com o texto na mão esperando esse momento tão bonito de estar junto com Nossa Senhora. Quero já mandar o meu abraço e juntar o nosso coração aqui ao coração do grupo dos textos dos homens espalhados por tantos lugares nesse Brasil. Juntar o coração, porque quando a gente está em um coração só, a graça de Deus chega, a bênção chega aos nossos lares. Rezo por você, rezo pela sua família. Prepara o coração, como Silas falou, mas também prepara o seu exterior. Se puder acender uma velinha, colocar perto da imagem de Nossa Senhora nesse momento, é uma graça. Vamos juntos. Amém. Acolha também meu irmão Fagner. Bem-vindo, Fagner. Muito obrigado. É isso aí. Juntos para rezarmos nessa hora. E acolha você também que está nos acompanhando aí de casa. Você que está aqui na ermida, na mãe rainha. Eu quero mandar um abraço também. Nós que na terça-feira nos unimos ao Terço dos Homens. a esse abençoado movimento, nessa última semana, nesse último final de semana, eu estava em missão, lá em Magé, no Rio de Janeiro, aí num grupo de homens, era um congresso para homens, onde ali, muitos que acompanham a Canção Nova, que rezam ali todos os dias, o Terço. Então, aqueles que eu pude estar nesse final de semana, aqui eu mando meu abraço para você. Que Deus abençoe. E é isso aí. Vamos juntos aí continuar em oração. Amém. Então, convite a você, homem, que nos acompanha pela TV, que está aqui, a rezarmos com muita fé e devoção o Terço dos Homens. É para todos, mulheres, crianças, mas hoje em especial a você, homem. Rezemos com muita fé, pedindo as graças de Deus, pedindo intercessão da Virgem Maria, para que nos ajude nesses tempos tão difíceis. Mas com a proteção dela, a proteção de Deus, nós seguimos sempre em frente. Amém? Quero, desde já, iniciando, colocando as intenções, colocar pelo Paulo, que sempre reza o Terço aqui, às terças e quintas-feiras. Ele que foi para a cidade cuidar do seu pai, que sexta-feira fará uma cirurgia. Peça oração de todos, por ele, pelo seu pai, por toda a família. Nos unamos em oração pelo nosso irmão. E convido a você que nos acompanha, já vai colocando a sua intenção com fé, com confiança. Sabendo que essa mãe tão solícita, olha com muito carinho a sua intenção. Quero, desde já, aqui, colocar duas intenções especiais, na verdade, dois agradecimentos. O primeiro é do Tonico e da Amadá, que agradece por estarem aqui na Canção Nova pela primeira vez e serem bem acolhidos. Sejam muito bem-vindos. Ali estão os dois ali. É uma alegria tê-los aqui. Deus abençoe muito. E também coloco os amigos deles, a Solange e o Ronaldo, que também estão aqui pela primeira vez, acompanhando os amigos. Deus abençoe e sejam muito bem-vindos. Por favor, padre, pode colocar as intenções. Quero rezar pela Geni Garcia. Ela está em casa, faz aniversário hoje, lá em Mogi das Cruzes, aqui no interior de São Paulo. Também a Suzete, que está conosco. Deus abençoe, fez aniversário ontem e está aqui conosco, agradecendo a Deus. O Elias e a Valdete estão ali, completando os 50 anos de casados. Que bênção de Deus, que Nossa Senhora continue abençoando vocês, viu? 50 anos, bolda de ouro, não é isso? Que bênção. Também rezo pelo Abiné de São Cândido, lá em Minas Gerais, pelo seu coração, pelo aquilo que o Senhor precisa e que necessita tocar no coração. Também pelo Alain Vinícius, de Paripiranga, na Bahia. Rezo por essas intenções e também por você. Qual é a intenção que você traz hoje em especial? Como a gente sempre coloca aqui, né? Quantas situações que a gente viveu no dia de hoje? Quantas pessoas que estão rezando por alguém que está doente? Por uma situação na sua família? Nós queremos rezar. Você que é mulher que está acompanhando e falou Padre, como que eu queria que meu esposo pudesse rezar o texto? Como que eu queria que meu filho pudesse rezar o texto também? Então vamos rezar por ele? Que Nossa Senhora pegue nas mãos dele. E quem sabe um dia você está aí com o texto na mão e ele está do seu lado também rezando o texto. Vamos pedir essa bênção a Nossa Senhora nesse dia, que quantos homens possam ter essa experiência e estar com o texto na mão rezando a mãe. Façamos isso então. Pegue o seu terço na mão. Pense nessa pessoa por quem você reza, por quem você gostaria que estivesse rezando o Santo Terço. Reze por essa pessoa. Por aqueles que necessitam, por aqueles que passam dificuldade. Pela sua fé que está abalada, mas reze com confiança para alcançarmos a graça de Deus. Então iniciemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Profecemos a nossa fé. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai e Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Um Pai Nosso e três Avemarias em honra à Santíssima Trindade. O primeiro, a primeira Ave Maria, em honra a Deus Pai que nos criou. Primeiro Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A primeira Ave Maria, em honra a Deus Pai que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria, em honra a Deus Filho que nos remiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E a terceira Ave Maria, em honra ao Espírito que nos santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Hoje, terça-feira, contemplamos os mistérios dolorosos. Neste primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia e oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Neste segundo mistério doloroso, contemplamos a prisão e flagelação de nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Neste terceiro mistério doloroso, contemplamos a coroação de espinhos em nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisar. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Neste quarto mistério doloroso, contemplamos a subida dolorosa de Jesus ao Calvário, carregando a pesada cruz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Neste quinto mistério doloroso, contemplamos a crucifixão e morte de nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E assim, com muito carinho, nos voltemos à imagem de Nossa Senhora, e rezemos juntos. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-nos agora e para sempre, tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E assim, renovemos a nossa consagração, a Virgem Maria consagrando a nossa família, a nossa nação, inteiramente no coração dessa bem-aventurada Mãe. Ó minha Senhora e também minha Mãe, Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a voz pertença Incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Como coisa e propriedade vossa Você que está aqui, você que está em casa e tem algum objeto para ser abençoado, apresente agora Peço ao Senhor que ele apresente Abençoe a água, os medicamentos, os textos e tantos objetos de devoção que você apresenta agora O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós E desça a bênção de Deus sobre cada um de vós, sobre esses objetos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que alegria, né? É tão bom poder rezarmos juntos o Santo Terço Que nos traz paz, nos traz alegria, alevia o coração Nos conduz cada vez mais a Deus Agradecemos a você que esteve conosco usando o Santo Terço Através da TV Canção Nova A você que esteve aqui na ermida A você que vai viajar, boa viagem Que os anjos do Senhor acompanhem A você, continue com a programação da TV Canção Nova Feita especialmente para você se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo E viva a Nossa Senhora! Viva! Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Música Música Música